O número de jogadores ativos em um game pode variar bastante a cada ano. E para fazer este vídeo, eu recorri a plataformas como o Steam e os sites dos desenvolvedores para saber quais são alguns dos jogos online mais jogados e populares do mundo em 2021. Fala games e amantes de games, tudo bem? Para o vídeo de hoje, eu recolhi dados relevantes como a estimativa aproximada dos jogadores ativos e o número de contas registradas dos games mais jogados do mundo. Então se você gostou da ideia do vídeo, já se inscreve no canal, pois temos diversos vídeos como esse por aqui e que eu garanto que você vai gostar bastante. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos que saem todos os dias aqui no canal. Dito isso, bora para o vídeo. Um dos jogos mais populares e celebrados em todo o mundo, Fortnite foi lançado em 2017 e atraiu 125 milhões de jogadores somente no seu primeiro ano de estreia. Hoje, existem duas modalidades do game, Fortnite Salve o Mundo e Fortnite Battle Royale. Nos dois modos de jogo, você deve coletar materiais como madeira, tijolo e metal para a construção das suas fortificações. Além disso, armas estão disponíveis para que você consiga finalizar uma missão ou ser o último jogador do mapa. A ideia básica desse jogo que conquista multidões é a construção por blocos. Os competidores precisam recolher recursos para que possam sobreviver, criando ambientes de maneira criativa. O jogo possui vários modos distintos, mas o principal é o survival. Nele, o objetivo é passar por diferentes fases cada vez mais complicadas até chegar à batalha final com o Ender Dragon. A primeira versão do Minecraft foi lançada em 2009 e no Brasil o jogo lidera a lista com a maior quantidade de horas no YouTube Game. Neste clássico Battle Royale, lute até que você seja o último sobrevivente da ilha. Quando lançado, Free Fire se tornou o melhor jogo em voto popular pela Google Play e atraiu milhões de games que se tornaram aficionados pela aventura. No jogo você tem a possibilidade de batalhar com até 50 jogadores, explorar a ilha e obter armas e outros equipamentos para se tornar o vencedor da partida. Conhecido como LoL, o League of Legends é o favorito entre os games. Uma verdadeira febre no mundo dos jogos online. O objetivo do jogo é entrar no campo inimigo com os chamados campeões, que possuem poderes distintos. Vencer os obstáculos e chegar ao nexo e destruí-lo. O League of Legends conta com competições internacionais enormes, reunindo fãs de todos os lugares do mundo. O principal evento de LoL no Brasil é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLoL. Eita aí a nova versão de um dos episódios mais adorados dessa viciante franquia. Versão nova e história nova, mas desta vez você é um soldado de elite que precisa fazer tudo para impedir que terroristas façam uso de armas químicas e de quebra evitar uma iminente guerra mundial. PUBG é um jogo de gênero Battle Royale, uma mistura de sobrevivência e exploração de territórios. No PUBG, os competidores são lançados de paraquedas numa ilha sem absolutamente nada. Tudo, incluindo as próprias roupas e armas, tem que ser conquistado dentro do território, enquanto o jogador tenta superar os obstáculos e se manter na ilha o maior tempo possível. Até 100 jogadores podem ser lançados na ilha de uma vez, mas há apenas um ganhador ou uma equipe vencedora caso esteja jogando em times. Este clássico jogo foi lançado em 2011 e continuou popular até os dias de hoje, com milhões de jogadores ativos mensalmente. Em Dota 2 você pode jogar online ou offline e deve ser extremamente estrategista para se tornar o campeão da partida. O objetivo principal em qualquer um dos modos de jogo é derrotar a equipe inimiga. Explore diversos mundos em 3D e crie histórias e memórias lendárias. Roblox é um popular jogo baseado em um mundo aberto, onde os jogadores têm a possibilidade de criar personagens e seus próprios universos virtuais. Além disso, os jogadores têm a possibilidade de criar amizades dentro do game e adicioná-los à sua lista de amigos. Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, World of Tenders é um jogo para quem ama veículos de combate e muita ação. Neste game existem 700 veículos de diversas nações para você escolher, entre tanques, caça-tanques, tanques médios, pesados e artilharias. No jogo você é colocado em um mapa aleatório e pode controlar seu veículo de guerra e se comunicar com os outros jogadores através do chat. Devido a sua grande popularidade na Ásia, Crossfire se tornou um dos jogos mais jogados do mundo de todos os tempos. Ele foi lançado em 2007 na Coreia do Sul e se tornou o jogo mais jogado do mundo em 2014. Ao longo dos anos, esse jogo de tiro em primeira pessoa continua extremamente popular ao redor do mundo. Lançado em 2005, Dungeon Fight Online é um dos jogos online mais jogados do mundo hoje, ultrapassando a marca de 700 milhões de jogadores. Este game é um RPG multiplayer de ação em beat'n'up e devido a sua popularidade chegou a receber adaptações em anime e mangá da história de fundo. Este jogo criado por uma empresa sul-coreana foi um verdadeiro fenômeno na Ásia, sendo lançado mundialmente apenas em 2015, quando ganhou o maior número de jogadores ativos. Atualmente influenciado pela popularidade dos jogos da franquia Mario Kart, G-Kart foi lançado em 2010 e ganhou muita popularidade na China. No ano seguinte ele foi lançado oficialmente em 13 países, majoritariamente na Ásia e em 2017 a versão mobile atraiu ainda mais jogadores ao redor do mundo. G-Kart é um jogo de corrida extremamente simplificado para teclados, o que o torna bastante dinâmico e eletrizante. Among Us foi lançado em 2018, mas foi no ano de 2020 que caiu na graça do público. O jogo consiste em uma sala onde os jogadores recebem um título no início de cada partida, impostor ou tripulante. O impostor deve matar os tripulantes ou sabotar a nave onde se encontram. Uma votação pode ser realizada a qualquer momento para que todos votem em quem acham ser o impostor para expulsá-lo da aeronave. Este jogo de corrida muito popular ao redor do mundo faz parte da franquia Crazy Arcade. O game oferece uma grande variedade de modos de jogo baseados também na compra ou aquisição de itens que podem fazer você se destacar em cada corrida. O grande número de jogadores ativos tem relação com o sucesso do jogo na Ásia. Em 2020, metade da população coreana e 45 da população de Taiwan já tinham se registrado ao jogo. Este jogo de fantasia e de RPG para multijogadores foi lançado em 2001 e continua com grande popularidade ao redor do mundo. A história do jogo se passa no mundo de Gellinor, um mundo medieval fantástico com diferentes reinos e cidades. Os jogadores podem viajar pelas locações através de diversas mobilidades. Desafios, quests e monstros podem ser encontrados ao longo desta fantástica jornada. Neste jogo Battle Royale, você precisa ser muito esperto, rápido e certeiro para levar a melhor. Cada lenda disponível para o jogo tem sua própria personalidade e dispõe de habilidades únicas que, se bem exploradas por você, podem levar seu esquadrão à vitória. E a vitória nos jogos Apex significa riqueza, glória e fama. O jogo hoje está disponível gratuitamente na Steam. Os criadores de Hearthstone Heroes of Warcraft o definem como fácil de aprender e impossível de largar. Funcionou assim. Os jogadores devem escolher cartas de modo a montar um deck que nada mais é do que uma coleção de armas e feitiços. O deck de cada competidor é representado por um herói que tem poderes únicos. A força de cada herói é provada no campo de batalha onde os mais fortes sobrevivem. A ideia do jogo é simples e ele está disponível gratuitamente em português. Nesta batalha virtual, duas equipes de seis componentes disputam a vitória. Cada jogador deve escolher um herói que pode cumprir basicamente três funções diferentes. Dano, Tanque e Suporte. Na primeira função, o herói é responsável pelo ataque aos inimigos. Na segunda, ele deve resistir e destruir posições fortificadas dos adversários. Já no último caso, o herói tem que dar apoio à sua equipe, protegendo e garantindo a sua sobrevivência. Há vários modos de jogo e os níveis vão de 1 a 5, sendo o 1 mais básico e o 5 o mais avançado. Valorant é um jogo de tiro tático 5 contra 5. Vence o grupo que primeiro cumprir a missão ou eliminar todos os jogadores do grupo adversário. Uma coisa bem legal nesse game é que cada personagem dispõe de poderes especiais únicos. E para vencer, é preciso usar bem essas habilidades e saber combiná-las com as estratégias do seu time. O jogo está disponível gratuitamente. O que é bom nunca sai de moda, não é verdade? O super popular Counter Strike, lançado em 99, é um bom exemplo disso. Disponível desde 2012 com a versão CSGO, o jogo é um dos mais tradicionais do mundo dos games. Os jogadores competem em equipes e se posicionam como terroristas e contra-terroristas. Os jogadores terroristas devem implantar uma bomba no campo inimigo, enquanto os contra-terroristas têm que desativá-la, destruindo inimigos e protegendo as possíveis vítimas. Há diversos campeonatos mundiais organizados para fãs do jogo, como é o caso dos chamados Majors. Essas competições têm premiações de quase 4 milhões de reais e alguns nomes brasileiros já fizeram história levando o prêmio para casa. O Rainbow Six Siege faz parte da série de jogos da Ubisoft inspiradas nos livros do autor Tom Clancy. Os competidores assumem papéis em uma equipe treinada para acabar com alguns planos terroristas e são divididos em ataque e defesa. O time de ataque deve trabalhar para desativar as bombas, enquanto o de defesa deve garantir que os adversários não atinjam seu objetivo. O jogo requer estratégia para montar as equipes, assim como um bom entendimento dos mapos onde as batalhas acontecem. Galerinha, você joga algum desses games do vídeo? Com certeza a maioria de vocês devem curtir algum desses jogos, pois não é à toa que são os jogos que são jogados por grande parte da galera game. Eu gostaria muito que vocês deixassem aqui embaixo qual o seu feedback do game para a gente interagir, beleza? Quem sabe a gente não joga algum desses jogos com vocês, então não saia daqui sem deixar o seu comentário. E aproveita e deixa o seu like se você gostou do vídeo, pois ajuda bastante na divulgação. Se inscreva no canal para dar aquela força e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que saem todos os dias aqui no canal. O meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho